Vem, me traz de volta esse seu lindo sorriso Me traga a paz que eu tanto necessito Tá difícil viver sem você Quero, quero sentir de novo o sabor do seu beijo Fazer amor contigo mata o meu desejo Vem me tirar desta solidão Não maltrate o pobre coração Mas o sucesso do Matudo do Piseiro No meio de um vai E o sono doze papai Chama! Eu vim aqui pra falar pra você Dói demais pensar em te perder Vem me tirar desta solidão Não maltrate o pobre coração Quanta falta que você me faz Volta logo e me traga a paz Que eu preciso ter você aqui Venha viver juntinho de mim Vem, me traz de volta esse seu lindo sorriso Me traga a paz que eu tanto necessito Tá difícil viver sem você Quero, quero sentir de novo o sabor do seu beijo Fazer amor contigo mata o meu desejo Vem me tirar desta solidão Não maltrate o pobre coração E pra cantar essa comigo Meu parceiro Ronaldinho Vem me tirar dessa solidão Não maltrate o pobre coração Outra falta falta que você me faz Volta logo e me traga a paz Eu preciso ter você aqui Vem, me traz de volta esse seu lindo sorriso Me traga a paz que eu tanto necessito Tá difícil viver sem você Quero, quero, quero sentir de novo o sabor do seu beijo Quero, quero sentir de novo o sabor do seu beijo Fazer amor contigo mata o meu desejo Vem me tirar desta solidão Não maltrate o pobre coração É com você, Matuto Vem, me traz de volta esse seu lindo sorriso Vem, me traz de volta esse seu lindo sorriso Me traga a paz que eu tanto necessito Tá difícil viver sem você Quero, quero sentir de novo o sabor do seu beijo Fazer amor contigo mata o meu desejo Vem me tirar desta solidão Não maltrate o pobre coração Valeu, Ronaldinho, Paredão de Minas Vou participar deste meu novo trabalho Tamo junto, meu brother Valeu, Matuto! Obrigado pelo convite Deus abençoe você, meu garoto! Sucesso! O Paredão e o Matuto do Piseiro É Ronaldinho, Paredão de Minas e o Matuto do Piseiro